Daí solteiras, você tá maluquinho, não tá? Eu também tô, tô cheio de mulher meu parceiro, de cada uma eu gosto um pouquinho Vem que vem E aí moleque Xambim, você é pegador que eu sei Tu vai me ajudar a sair dessa meu parceiro É muita por aí o MC Ricardo Xambim Naquele pico Me salva aí DJ O que é que eu faço? Eu tô maluquinho Tô cheio de mulher de cada uma E aí? O que é que eu faço? Eu tô maluquinho Quem não quer perder ninguém, dá um grito E aí? Não quero perder ninguém Não quero perder ninguém, ninguém, ninguém Não quero perder ninguém Vou contar, vou contar, ó E uma morena Uma morena tão focosa quer maior pressão E uma coxinha abusada também vai lá em casa Eu também tenho uma gordinha e não dispensa magra Uma quebrou o meu carro Outra quebrou minha foto Seu mano é tanto prejuízo, às vezes me reforço Vieram todas boladotas querendo me bater Dizendo que entre uma delas eu tinha O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu tô maluquinho Tô cheio de mulher de cada uma Eu quero ouvir vocês, vem, vem Não quero perder ninguém Não quero perder ninguém Dá contagem, dá contagem Tem uma lourinha tão gostosa que é uma tentação Uma morena tão focosa que é maior pressão E uma pretinha abusada também vai lá em casa Eu também tenho uma gordinha e não dispensa magra Uma quebrou o meu carro Outra quebrou minha moto Seu mano é tanto prejuízo, às vezes me reforço Vieram todas boladotas querendo me bater Dizendo que entre uma delas O que é que eu faço? Seu minho! O que é que eu faço? Eu tô maluquinho Tô cheio de mulher de cada uma O que é que eu faço? Eu tô maluquinho Tô cheio de mulher de cada uma Vem, 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 vem Não quero perder ninguém E aí? Não quero perder ninguém Não quero perder ninguém O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu tô maluquinho Tô cheio de mulher de cada uma O que é que eu faço? Eu tô maluquinho Tô cheio de mulher de cada uma Não quero perder ninguém Não quero perder ninguém Ninguém, ninguém Não quero perder ninguém Não quero perder ninguém Quem tá maluquinho dá um grito Rapaziada, a maior satisfação tá aqui Na gravação do DVD do Jay Chambinho Ele quis culacha em São Gonçalo Niterói, Rio de Janeiro E lá em São Paulo também, moleque, tá danado Um forte abraço, obrigado pelo convite aí Tô maluquinho, Jay Chambinho